Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui no programa Leveza Feminina, onde a gente se ocupa da nossa alma, desse lugar sagrado que a gente precisa apresentar diante de Deus cada vez melhor, hoje o assunto tá que dá, hoje nós vamos falar sobre o ato de dizer, o ato de dizer a verdade ou disfarçar, olha, eu tento de verdade estar ao máximo presente ao que eu tô vivendo e ao que eu vou viver, eu rejeito com força, veementemente a desesperança ou qualquer sombra da desesperança, mas me manter nesse lugar de esperança, no verbo esperançar, não é assim minha gente, não é brinquedo não, isso me custa um tipo de esforço que nem sempre é confortável, é, presta atenção nisso, comecei um pequeno verbo aqui do início do evangelho, quando Jesus diz assim, diz assim o evangelho, naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes, chefes, dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, não era uma circunstância confortável, não tava nada adequado pra Jesus, não tava nada fácil, mas ele disse, ele se posiciona, ele é ele, eu tenho dificuldade de dizer o que é desconfortável, seja dos mais altos, é, ou até os mais simples com quem eu convivo, é sempre difícil, daquele embrulho no estômago, daquele medo de desagradar, e assim que eu começo a dizer aquilo que eu preciso dizer, eu já sinto o trem todo revirado dentro de mim, tem aquele medo de não ser aceita, é um medo de não ser amado, ah, meu Deus do céu, aquela crise que a gente tem, né, entre ser sincero mesmo, ou ficar agradando os outros pra receber o que a gente tem, desejo de receber, pois é, mas quando eu observo o olhar de quem está me ouvindo, aí é assim, aí é que o trem, que o negócio do revirar piora, piora, porque quando você olha no olho, você vê de verdade, se você está realmente focado naquilo que é mais alto do que você, você vê de verdade o que precisa ser visto, e tem um segundo durante aquele diálogo, em que eu me pergunto se vale a pena seguir dizendo a verdade ou não, pois é, eu não sei o que eu vou ouvir depois que eu disse de verdade a verdade àquela pessoa, eu não sei como é que ele vai reagir, e é exatamente nessa hora em que eu sinto a minha história inteira, pesando sobre mim, num segundo só, é nessa hora que eu vejo se meu passado está curado, resolvido, bem visto ou todo embolado, a vida, essa junção toda da nossa história, brilhando nos meus olhos, me ensinou a amar a verdade, eu não posso fingir que eu não ouço essa voz, a força da vida me empurra, me empurra para o lugar onde eu devo estar, eu só preciso ser dócil e enfrentar, enfrentar essa covardia que ainda há em mim, e que insiste em querer espaço, ela volta todo dia, né gente, a covardia, por quê? Porque desagradar o outro não deve ser intencional da nossa parte, e dizer a verdade, mesmo que seja desconfortável, só vai ter sentido e eficácia se eu vestir a roupa da honestidade com adereço de caridade, né? Eu enxergo sentido num diálogo, nesse diálogo sincero, desconfortável, não só pelo resultado que eu posso obter do outro, mas para ser fiel a essa pessoa que ainda eu estou construindo em mim, e que eu luto para ser, dizer algo desconfortável, só vai ser uma pedra no caminho, se meu amor à verdade não for suficiente para aguentar a rejeição que talvez virá depois. E você? Com quem você geralmente fica? Com o desconforto de lutar pela verdade, ou com o mofado conforto da mentira? Vai, me conta, me conta a verdade, com quem que você vira? Qual que tem sido o perfume da sua alma na vida interior? É o do mofo ou do arejado espírito da verdade? Ah, minha gente, o negócio é sério, o negócio é sério. A gente precisa arejar a cabeça. E como é que a gente areja a cabeça para aprender a dizer a verdade? Lendo, arejando a cultura, mexendo a cuca. Às vezes a gente tem os joelhos aí calejados de rezar, mas não gosta de ser mexido na nossa mentalidade. O cristão precisa ter mentalidade arejada, amplificada e fincada nos valores. A gente precisa ter coragem. Eu estou aqui na página 87 do livro Palavra de Mulher. Diário, estou até combinando com ele hoje, né? Eu estou uma beleza, só a dama de vermelho. Ai, meu Deus do céu. Diário de uma vida em busca de sentido, eu espero que você já tenha. Cumpra para as inimigas, mas beleza. Vamos embora, vai. Coragem. Deus me deu coragem hoje, literalmente, é verdade. Foi secreto, foi discreto, foi lá no fundo de mim, bem no fundo de mim, mas eu vi. A mão sofreu e a memória funcionou com força total. A coragem era para descer lá no fundo de mim e me olhar por dentro a olho nu, para não mais culpar ninguém por minhas infelicidades secretas ou decisões mal tomadas. Deus me deu coragem hoje, foi para olhar no meu espelho interior, me ver por dentro, às vezes me dá medo. Mas hoje foi com medo mesmo. A melhor coisa que pode nos acontecer secretamente é essa visita estonteante da graça de Deus, nos levando para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o interior de nós mesmos. É lá o quarto de Deus, onde calça os seus chinelos e finjo voar com os pássaros que não guardam nada em celeiros. Hoje, Deus me deu coragem. Se vai sobrar para amanhã, eu não sei. Mas que hoje Ele me deu, Ele me deu, está aqui para você. Coragem no livro Palavra de Mulher. Vamos tomar um café? Vamos. Você ainda não tem o livro? Nossa, eu vou até tomar um café para me acalmar aqui. Vou tomar um café, porque o negócio é leitura com café. Café com leitura. Pode ser um depois do outro, ou o outro depois de um. Você decide. Só não pode ficar assim, que a gente me escreve no Instagram. Eu não suporto café. Eu vou rezar para você, eu vou rezar. Olha a coisa boa. Olha aqui. Gente, vamos sozinho também, se não der um café. Vamos sozinho, né? Por favor, presta atenção. Você precisa ter coragem de olhar para esse lugar com coragem mesmo sobre o teu estado interior em ser uma pessoa que diz a verdade ou não. Presta atenção nesse autorretrato do Van Gogh com a orelha cortada. Você sabe que a coisa para o lado dele não era fácil. Esse rapaz aí, o Van Gogh, esse é um autorretrato. Ele tinha um problema psiquiátrico grave, sabe? Foi um episódio bem nebuloso da vida dele, que ainda hoje permanece misterioso. Mas a gente só sabe que ele perdeu a orelha no resultado direto de uma discussão. discutiu e ó, e aí foi com o Poulogão, baita, baita pintor também. A gente não sabe até onde uma pessoa é capaz de ir, né? Então eu quero que você faça a pergunta, olhando para esse quadro do Van Gogh, até onde você vai na amputação de lugares da sua alma que não deveriam ser amputados, que não deveriam ser cortados, mas deveriam ser respeitados. Neste quadro do Van Gogh, um pintor que eu gosto demais, nesse corajoso autorretrato, porque podia se autorretratar tão bonito, né? Mas ele se autorretrata sem uma orelha. A gente não pensa nisso, né? Porque a gente não pensa no mal que a gente faz para a gente mesmo, muitas vezes. A gente pensa sempre no mal que nos fizeram. E aí é mais fácil, né? É uma referência fora da gente. Porque o movimento contrário, para olhar para dentro da gente, tem um preço só. Ah, um preço só. O preço amargo, o esmagamento do nosso ego. Esmagamento do nosso orgulho. Por isso, quero que você olhe para esse Van Gogh de orelha cortada, autorretratada, para você não precisar fazer a mesma coisa, viu, meu bem? Protege a sua orelha. Aqui, presta atenção. Temos perguntas. Eu adoro quando vocês me escrevem no Instagram. Eu adoro ver os comentários de vocês. Eu fico emocionada. Ontem mesmo, fui lendo os comentários no meu canal do YouTube. E fui vendo tão bonito. Uma pessoa me escrevendo a experiência que ela tem da vida devolvida a ela, quando ela assiste o programa Leveza Feminina. Eu fiquei muito emocionada. Um beijo para você que me escreveu. Eu fiquei feliz mesmo. E bora aqui responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram e nas caixinhas que eu abro sempre. Costumo me sentir assim como você disse, ao ter que chamar a atenção dos outros que me foram confiados. Sou líder, mas às vezes não sei o que fazer. É, é. Você acha que líder sabe o que fazer sempre? Ô, gente, presta atenção. O líder é uma pessoa humana que tem orelhas e que, vez ou outra, tem vontade de cortar a própria orelha do mesmo jeito do Van Gogh. Cuidado, líder. Ser líder não garante assertividade sempre. E, vez ou outra, você vai ter que lidar com a solidão da visão que você tem desse lugar, prático ou subjetivo, né? Para onde você está levando a sua equipe. Você precisa, às vezes, nem ter sempre as soluções. Você só precisa aguentar pelo seu bem e pelo bem deles. Bora para mais uma pergunta. Foi um erro eu dizer aquilo que a pessoa não tem coragem de admitir que está nela? Olha, deixa eu lhe dizer que nem todo mundo está disposto a ouvir o que precisava. Nem todo mundo quer ouvir realmente o remédio claro para a sua falsidade. Todo mundo gosta de uma falciane, gente. Veste a roupa da falciane, sai passear com a falciane. Ave Maria, Nossa Senhora da falciane, rogai por nós. Eu não sei o que você disse, eu não sei o que ela ouviu. Eu só sei que você deve aguentar a semente que você plantar sempre. Se você disse, precisa aprender a pensar antes de dizer. Se depois que disse não dá para voltar, né? Que nem cantor, cantor padeste, isso aí. Cantou, entregou, não tem jeito, não tem volta, não tem volta. Bora para a terceira pergunta. E quando você consegue realmente dizer o que pensa e o outro finge que não aconteceu nada? Gente do céu, isso aqui acontece no planeta Terra, a cada metro quadrado, né? Oh, meu Deus do céu. Olha, de verdade, um esforço ao menos para mim é uma estrada mais longa e mais árdua para outra pessoa. Eu consigo dizer, mas quem às vezes precisa andar é o outro, né? O tempo vai dizer a verdade. Eu não sou a portadora da verdade, eu posso provocar, eu posso tentar ajudar, mas nem sempre eu vou conseguir chegar onde deveria. Tem uma função da palavra dita que é levada somente pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus que planta aquela verdade na Terra. E é promessa bíblica que não cai na Terra sem dar fruto. Então você não quer a parte que não lhe pertence, né? Aprenda a esperar e entenda que você não arruma ninguém. Eu não arrumo ninguém. E a mim mesma, quem me dera, meu Deus do céu. Tem mais uma pergunta boa aqui. Olha só. Tentei mostrar ao outro a minha verdade. É, a gente tenta. Mas ele insiste em não aceitar. Quero seguir e me perco. O que fazer? Oh, gente. Tentei mostrar ao outro a minha verdade, mas ele insiste em não aceitar. Quero seguir e me perco. O que fazer, então? Então, realmente, o problema não está na aceitação do outro, não. Se a gente tem dificuldade de seguir, não deveria ser pela não aceitação do outro, mas seria pela nossa ausência de decisão, né? Se fosse realmente a sua própria verdade, você não ia precisar da aceitação e não se perderia na rejeição do outro. Você aguentaria e iria pra frente. Então, fica a dica. O que você está esperando do outro, que é seu dever? Olha aqui. Esse programa só tem sentido, só tem sentido essas respostas todas aqui que eu vou dando pra vocês, que vocês me mandam. Ele só teria sentido se for pra prática. Vamos colocar uma palavra dita nesse programa na prática de verdade? A sós. Ó, meu convite, hein? Bem grandão aí pra você. Palavra na prática. Palavra na prática. A sós. Com você. Olhe pra dentro de você. De você. Não é do seu vizinho, não. Do seu marido, do seu esposo, do seu filho. Não, é de você. Porque tem gente que começa a fazer a conta. Ah, e o fulano, tu já assistiu esse programa, o senhor, sim, claro, também. Ô, querido. Ô, querida. É você que tá aí no sofá. É contigo o mesmo assunto. Com você. Perceba quais verdades estão presas na sua garganta que ainda precisam ser ditas. Vai. Anota. Escreve. Dá espaço pra verdade. Eu deixo de presente aqui pra você o quadro do História da Canção. Ai, uma história linda sobre a música Casa da Saudade, que eu espero que lhe faça bem. Eu espero que lhe provoque a verdade. Quando você for escrever aí o seu Palavra na Prática, quem sabe, essa história da canção aqui, essa música, ele ajude a chegar mais perto de você mesmo e a que você tenha coragem. Pra ter uma vida verdadeira e você tenha a real sensação de que não está devendo a verdade pra ninguém. Desfrute. Eu espero ver você semana que vem, hein? Faça-me o favor, hein? Fica aqui comigo. Beijo. Tchau. Saudade é uma dor que dói sempre, que a gente pede que ela seja curada todo dia. E aí, quanto mais a gente pede pra ela ser curada, mais ela aumenta. A saudade é uma dor que tem o próprio remédio a si mesma. Um monte de saudade do meu pai. Um homem bom, doce. Uma voz rouca. Toda vez que eu ia embora, ele chorava. Chorava, chorava. Aí eu voltava, pai, não chora. Ele chorava. Ele era bem chorão. Bem lindo. Um homem tão cheio de pecados e tão cheio de misericórdia. Eu queria, de algum jeito, com essa canção, dizer que saudade não tem cura. Saudade não tem cura. A gente cresce com a saudade, a gente amadurece, a gente ama mais. A gente olha pra trás e vai encontrando as pedras que foram ficando pendentes. E aí você tem que dar um jeito nas pedras. E eu acho que é só amassando, amassando. Até elas virarem poeira e serem parte de uma construção que você está fazendo da própria vida. Tem muita gente que tem medo da saudade, medo da ausência. Eu tive muito medo quando meu pai morreu. Fui acusada da morte do meu pai. Eu sofri muito, muito mesmo. Foi muito cruel. A minha família paterna foi muito cruel comigo. Me dizendo que eu não tinha tido zelo pelo meu pai. Mas a gente tinha um amor escondido, né? A gente optou pela descrição sempre. E ninguém sabia que a gente se encontrava. Era uma vida secreta de pai e filho. Pai e filha. E aí o preço veio, pra quem não sabia. Mas depois, na época que era o Fábio, o gerente da oficina Vivi, ele teve a feliz ideia de postar no Facebook a homenagem que eu fiz pro meu pai no dia do meu DVD. E a família inteira viu. Se envergonharam muito. Eu sou muito bom ver, assim, ó. Há coisas que a gente vive no segredo que a gente não precisa contar, mesmo que o lombo doa muito. A gente não precisa contar. Pode ser em segredo. E eu sempre via meu pai em segredo. As mulheres do meu pai tinham muito ciúme de mim. A filha da vida pública, né? A filha cantora. Eu encontrava com o meu pai de um jeito meio fugidio, né? A gente se encontrava nos postos, nas estradas. Mas eu dava meus pulos pra ver meu velho. Foi um amor secreto, mas enorme. Enorme. Não tem um dia na minha vida que eu não me lembre dele. A gentileza de ele. A doçura. Eu queria uma música que dissesse essa doçura. O ritmo que ele gostava. Que era uma bossa nova. No DVD eu ofereço uma bossa pra ele de presente. E acho que agora eu ofereço de novo. É uma música linda. Pra mim é a mais bonita do projeto todo. É. Acho que eu vou carregar no meu sangue pra sempre a marca do artista que era o meu pai. E sou a eternizadora da habilidade dele, né? Meu pai tocava tudo. Saxofone, violão, piano, órgão, tamborinha, tabaco. Se você colocasse na mão dele, ele tocava. Cantava, um tenorzão. E é muito bom honrar-lo e dar continuidade, né? A arte que tinha nele. Não morro de saudade dele. Quando terminou a gravação do DVD, ele não quis esperar. Ele achou que o estacionamento ia fechar. Não tem nem uma fotinha com ele. Ele me ligou. Eu tava cumprimentando as pessoas ainda. Pai, onde você tá? Fia, nós estamos indo embora. Sua mãe tá dirigindo. Olha o perigo. Mas se o pai tivesse que escolher um dia pra morrer, ia ser hoje. E eu no meio daquela muvuca do municipal, né? Como assim, pai? Que é isso? O que aconteceu? Não, fia. É que eu acho que o pai nunca mais vai ver uma coisa tão bonita na vida. Foi a última vez que eu vi. Muito bom ter dado beleza pra ele em vida. Foi muito bom. Eu espero continuar entregando belezas pra ele. Meu velho. Meu barrigudinho. Tenho saudade dele. Existe uma dor que a gente não sabe falar muito. Existe um lugar dentro da gente, uma falta. Um buraco. Uma ausência. Que parece insistir porque nunca passa. Só muda de cor, muda de sensação, mas permanece. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente demora um pouco pra entender que a gente ganhou essa pessoa pra vida eterna. E esse ganho parece que faz com que a gente ame mais. Desde que eu perdi meu pai pra esta terra e ganhei meu pai pra vida eterna, Eu sinto tanta saudade. Eu sinto tanta falta dele. Todo dia eu lembro do meu barrigudo. Todo dia. Ele me visita. E ele mora numa casa dentro de mim. Que não cabe mais ninguém. Só ele. Porque cada pessoa que a gente ama e que se foi, tem uma casa dentro de nós. Única e intransferível. E essa é uma falta que a gente sente, mas que nunca passa. O único jeito de suportar é amando mais. Mais, 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 mais. Alguém avisa pra vida, pra ela não me apressar. Alguém avisa pro tempo não correr, parar de voar. Alguém avisa pra noite não anoitecer. Enquanto o meu olhar não encontrar você. Porque eu não sei mais viver sem o seu sorriso. A vida era tão linda com você, meu paraíso. Porque eu não sei mais viver sem o seu sorriso. A vida era tão linda com você, meu paraíso. É saudade, saudade para sempre. E saudade é o que a gente sente. Dói saudade, mas é o que a gente sente. A saudade não vai ser diferente. Alguém avisa aos anjos pra ter festa. Quando você chegar com sandália, roupa, nove anel. Daqui eu sei que vou chorar. Alguém avisa pra lágrimas se esconder. A saudade não vai ser do meu olhar. Não me peça, não insista. Não aprendi a te soltar. Como é que eu faço com o sonho Que ainda mora em mim Você foi sem me avisar Como é que eu posso aqui ficar Como é que eu faço com o sonho Que ainda mora em mim Você foi sem me avisar Como é que eu posso aqui ficar É saudade Saudade para sempre É saudade É saudade É o que a gente sente Dói saudade Mas é o que a gente sente A saudade Não vai ser diferente É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É o que a gente sente Dói saudade Mas é o que a gente sente A saudade não vai ser diferente